Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de agosto e a nossa recomendação para setembro. Começando com o cenário internacional, o principal destaque foi a divulgação da inflação de juros nos Estados Unidos, que apresentou uma alta de 0,17% e superou o mercado, que previu uma alta de 0,25%, ou seja, abaixo da expectativa. Além disso, o último dado do payroll também registrou um número abaixo da expectativa, indicando uma menor pressão inflacionária pelo lado do mercado de trabalho. Mesmo assim, o Banco Central norte-americano ainda não está convencido sobre os últimos dados positivos para a inflação e destacou que vai seguir mais cauteloso antes da discussão sobre a taxa de juros na próxima reunião do FONC, que acontece no dia 20 de setembro. Como os indicadores de consumo e atividade ainda seguem apresentando resiliência, nossos economistas aqui do banco estimam que a taxa de juros americana será mantida no patamar atual de 5,5% ao ano pelos próximos meses. Falando agora do Brasil, a grande surpresa foi a divulgação do IPCA 15 de agosto, que indicou uma alta de 0,28% em relação ao mês anterior, acima do esperado pelo mercado de 0,17%. Esse resultado foi impactado pela surpresa altista dos preços de habitação e energia elétrica, em uma alta que foi basicamente impactada aqui por itens mais voláteis e fatores não recorrentes. Ou seja, quando olhamos a composição do índice, ele ainda apresenta um cenário benigno para a inflação. E por conta disso, nossa equipe de economistas projeta que essa inflação deve encerrar o ano de 2023 aqui em 4,8%, o que possibilita a manutenção do ciclo de cortes aqui na taxa Selic, aqui para as próximas reuniões do COPOM. Olhando aqui para frente, projetamos três novos cortes de 0,5% na taxa Selic até o fim do ano, encerrando 2023 no patamar de 11,75% ao ano. Outro destaque em agosto foi a divulgação da medida provisória 1.184, que incluiu a taxação dos fundos fechados a partir de 2024, incluindo também duas pequenas alterações para os fundos imobiliários e os fiagros. Os fundos vão continuar com a isenção do imposto de renda aqui para a pessoa física nos rendimentos, mas tiveram um aumento da exigência mínima de cotistas, além da efetiva negociação das cotas. Bom, Maranelli, mas o que isso significa? Até então, para que as pessoas físicas tenham isenção dos rendimentos, esses fundos precisavam seguir três regras. Primeira delas, as cotas devem ser negociadas em bolsa ou balcão organizado. Número dois, o fundo deve ter no mínimo 50 cotistas. E três, o cotista não pode ter mais de 10% das cotas do fundo. Com a potencial mudança da lei, essa exigência passaria de 50 cotistas para 500 cotistas, além da efetiva negociação do fundo. Na nossa visão, o texto não deixa claro quais serão os critérios adotados aqui para a comprovação dessa efetiva negociação dos fundos na bolsa. E provavelmente deve ser discutido de forma mais aprofundada pelo Congresso, uma vez que o texto não é definitivo, tá pessoal? Podendo ser alterado durante todas as discussões do projeto ali na Câmara e no Senado. Falando sobre o impacto no mercado em si, acreditamos que a MP terá efeito prático em aproximadamente aqui um terço do mercado. O que é relevante na ótica aqui do número absoluto de fundos, mas com menor representatividade quando comparado ao patrimônio líquido da indústria, algo na casa de 15%. Entretanto, para o nosso mundo aqui de varejo, esse efeito vai ser praticamente zero, uma vez que as pessoas físicas investem, né, em sua grande maioria, nos fundos de mercado, né, que possuem aí muito mais de 500 cotistas e negociam suas cotas diariamente. Ou seja, é importante ficar claro aqui que nenhum dos nossos fundos, tá, que compõem a carteira recomendada será impactada pela MP. A partir desse contexto, nossa carteira recomendada apresentou alta de 1,2% em agosto, superando o IFIX, que teve alta de 0,5% no mesmo período. No ano, nossa carteira recomendada tem alta aqui de 14,9% contra 12,1% de alta no IFIX. Sobre as alterações, fizemos mudanças marginais na composição setorial da carteira, com uma leve diminuição aqui da participação dos fundos de papel de 47% para 46%, ao passo que aumentamos nossa exposição aos fundos de tijolo de 50% para 51%. Essas mudanças foram feitas aqui nos fundos que já fazem parte do nosso portfólio, né, e, portanto, não adicionamos nenhum novo fundo aqui na carteira. Com essas movimentações, nossa carteira agora possui um Dividend Newt líquido e projetado para os próximos 12 meses de 10%, e um desconto em relação a valor patrimonial de 6%. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários. Todo o racional de troca desses fundos pode ser acessado em nosso relatório no site do BTG Pactual. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto